O Fala Carlão acabou de chegar aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Eu estava olhando a programação aqui, eu sou um cara de sorte mesmo. Agora, nesse minuto, quem vai falar daqui a pouco aqui é o Dilvo Groli, que está aqui do meu lado. Ô Dilvo, você está bom, querido? Ótimo, muito bem nós estamos aqui no Encontro das Cooperativas, um grande encontro. Estamos revendo um amigo, estamos fazendo com que o cooperativismo é incintrose cada dia a mais. O cooperativismo é uma força econômica, é uma força social e nesse encontro nós estamos reforçando toda a conscientização que é que o cooperativismo precisa ter para não só crescer, mas consolidar também. O Dilvo, qual a sua mensagem que você está trazendo para nós hoje aqui, especificamente? Este encontro está sendo um encontro bacana, um bom encontro, porque fala de casos de cooperativa. Foram contados muitos exemplos de sucesso. Então, você vai, no final do encontro, você vai sair com uma visão de casos de sucesso dentro do cooperativismo brasileiro. Olha só, uma visão estratégia dos casos de sucesso do cooperativismo brasileiro. O cooperativismo brasileiro é muito forte, eles reuniram aqui as cooperativas que têm os bons exemplos para ser dado e esses bons exemplos que nós vamos levar para as nossas cooperativas. Se eu trago dois casos aqui, que é a captação de água da chuva e também o chuva rural, que são dois casos interessantes de sucesso dentro do cooperativismo, aqui apresentaram mais de 100 casos de outras cooperativas. Então, esta é a mensagem que nós vamos deixar e a mensagem que nós vamos levar. Não precisa reinventar a roda, ela já foi inventada. O que eu preciso é comprar uma roda e dar velocidade na minha cooperativa. Esse é o craque. O Dilvo, deixa eu te falar. Eu vou dar de presente aqui para o Dilvo a nossa última edição aqui da revista AgroRevenda. Traz na capa aí o pessoal da Biogênesis Bagó. Está em suas mãos, viu, querido? Olha, eu te agradeço. Não sou só cliente, mas eu sou um leitor assíduo da revista, porque ela traz uns artigos assim. Olha, por exemplo, eu abri aqui numa página, tem cinco mensagens. Cinco mensagens. São artigos pequenos, objetivos e que trazem notícias atualizadas. Parabéns para toda a equipe da AgroRevenda, a você e a tua equipe. E continue com esse espírito aqui. Espírito empreendedor, fazer uma revista bonita e um espírito de trazer mensagens objetivas e aquilo que o produtor e o revendedor de insumos quer. Que não adianta ser um artigo de 780 páginas. Se pode resumir em sete páginas. É isso aí. Obrigado, viu, Dilvo. Eu falei aqui com o Dilvo Grohl e o presidente da Copavel, aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias em São Paulo. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui.